Fala pessoal, Wagner Bortolato aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Tamo junto na missão. Hoje eu vou falar para vocês aqui o que eu vou fazer daqui para frente. Inclusive, eu vou começar hoje esse procedimento. Como vocês sabem, eu fiz a postagem aí que eu não vou operar mais. Sendo assim, eu vou buscar as medicinas alternativas, que é piropraxia, acupuntura, massagem miofascial, PRP, ozônio e talvez, talvez, ácido hialurônico. Hoje eu vou começar, hoje é quinta-feira, dia 24 de novembro de 2023. Não sei quando vai ao ar esse vídeo aqui, porque ele vai para edição, tá? Mas hoje eu vou começar a acupuntura e a quiropraxia com o Felipe Soriano, um camarada meu aí que é muito bom e especialista da área. Ele é fisioterapeuta, além de professor de educação física, acupuntura, acupuntura. Fez diversos cursos aí, se aprimorou em acupuntura e quiropraxia. Hoje iniciaremos esses trabalhos aí. Vamos focados aí nessa recuperação sem a cirurgia. Obviamente, que o tendão vai ligar de novo, né? Mas o plano é melhorar os músculos e até mesmo proteger e deixar mais fortes os músculos que ainda estão intactos. Intactos. Porque se eu não tendo bíceps, é óbvio que eu vou acabar compensando em outro músculo, né? Então, o negócio é fortalecê-los. Fechou? Nada mais, nada menos do que buscar as medicinas alternativas. Então, gente, é isso. A partir de hoje, estamos nessa batalha aí de tratamento. Repetindo, começo hoje, acupuntura com quiropraxia. Fechou? Vamos pra cima. Praço. Beijo no coração. Tamo junto. Foi-se honra sempre. E não se esqueça de se inscrever no canal. Curte, comenta, compartilha. É nóis. Valeu!